Técnicos continuam trabalhando na avaliação de áreas críticas de gramado. Como mostramos no jornal de ontem, as fortes chuvas da semana passada causaram diversos estragos em gramado. Hoje, a Prefeitura informou que um grupo técnico está concluindo a elaboração dos relatórios das vistorias realizadas no sábado, domingo e nesta segunda-feira, quando as visitas foram acompanhadas por técnicos da empresa Zambuja Engenharia e do Serviço de Emergência da FEPAM, no bairro Três Pinheiros, Travessa das Azaleias, no bairro Planalto, o loteamento Orlande, na Várzea Grande e a rua Nelson de Nibir, no bairro Piratini. A empresa Zambuja Engenharia deve entregar um parecer e um plano de trabalho sobre as áreas visitadas ainda nesta semana, que terá como base o trabalho desenvolvido pelos técnicos das secretarias. Outra equipe estava historiando hoje locais que ainda não tinham sido visitados, como a Linha 28, Linha Ávila e o bairro Prínstro.